Vídeo novo no ar e vídeo mais que especial no ar. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês tudo o que rolou, tudo o que aconteceu na minha viagem pra Nova York. Eu e minha irmã, a gente resolveu tirar férias na mesma época, agora em janeiro. A gente ficou durante uma semana e eu acho que é um tempo, assim, super bom pra você conhecer tudo. Se você tiver fôlego, se você tiver disposição. A gente fez muita coisa, a gente fez muita coisa a pé. A gente comprou também um ticket do metrô que dava direito a 7 dias e ele custou, se eu não me engano, 34 dólares. Você podia andar de metrô e ônibus durante a cidade toda, durante esses 7 dias. Acabou que a gente andou muito a pé, porque várias coisas eram, assim, mais pertinhas e a gente conseguia fazer a pé e dava pra aproveitar e curtir a cidade também. Entramos aqui numa farmácia agora que tá super vazia e tem várias coisas, só que a gente não sabe olhar direito o preço das coisas. Mas tem um babyliss ali que eu quero comprar. Tô aqui decidindo ainda o que eu vou comprar. Vou comprar, na verdade, band-aid. A gente parou na sessão de beleza, mas... Eu tô com o pé todo estourado, então eu tô precisando de band-aid, assim, urgente. E parei aqui, porque é maravilhoso. Tô decidindo ainda que eu vou comprar de make, de coisas, assim. Tem muita coisa, tem muita coisa que eu amo, tem muita coisa que eu quero. Mas tô precisando de máscara de cílios e de shampoo e condicionador. Já vi alguns aqui que eu gostei. Essa farmácia é gigantesca do lado do nosso hotel, então... Perfeito. Disseram que era difícil encontrar as coisas no metrô de Nova York. A gente não testou porque ontem, na chegada, a gente conseguiu andar, conseguiu resolver tudo. Mas agora a gente tá, sei lá, há uma hora, pelo menos, rodando. Sem conseguir entender. Acho que é aqui, ó, mais downtown. E é muito confuso. É muita linha de metrô, é muita coisa. Nosso primeiro dia lá foi um dia não tão perdido, mas foi um dia um pouco perdido que eu acabei não mostrando. A gente ficou andando meio ali pela 5ª Avenida, pela Times Square, conhecendo tudo. Todas as coisas, assim, meio sonho. Compartilhei um pouquinho com vocês lá no Instagram. Vou deixar aqui também pra vocês, se vocês quiserem assistir. Mas no nosso primeiro dia oficial, a gente foi conhecer o Vesel, que é uma parte de Nova York que se chama The New New York. É basicamente uma nova Nova York que tá sendo construída. E parece uma região, assim, um pouco mais empresarial, sabe? Chegamos aqui no Hudson Yards, eu acho. É o nome do shopping. Só que... Aqui é o Vesel. Eu não sei se é assim que fala, mas olha que bonito. Ele tem essa construção, assim, toda diferente. Porque aqui do lado do shopping é melhor andar pelo shopping, porque a gente veio de metrô. E aí, fica muito mais legal, enfim. Então você tá subindo, só que é tudo de escada pra subir. Tipo, não tem escada rolante. E tá com muito frio hoje. Tá dando um friozinho. Não tá frio, tá me emocionando muito. Essa é a gente parando em cada farmácia, barra, loja, barra tudo que tem, porque aqui vende tudo. E olha isso. Eu sempre falo pra vocês comprarem NYX quando vierem aqui pra fora. Olha essa parede de NYX atrás de mim. Tô levando pão. E um blushzinho da Milani pra ver se é bom. Depois eu vou mostrar e fazer vídeo de comprinhas pra vocês, porque pode ser que por aqui eu não consiga mostrar muito. Mas tô pirando, quero levar tudo. Dá oi, Mayara. Viemos aqui almoçar no Shake & Shake. Eles têm água de graça. E a gente tá do lado. E a gente não bebe refrigerante, né? Então não faz sentido muito comprar água, a gente fez aqui o pedido. E a gente também não come nada demais, mas enfim. Estamos no Brooklyn agora, tirando fotos. O Shake & Shake é super fotografável, é estagamável. Várias pessoas tiram foto. E é super bonito aqui, é super gostosinho o clima. Eu queria ir no carrossel, mas o carrossel tá fechado de vida, tá lotado de criança. Então acho que não vai rolar o carrossel hoje. A gente tá com toda a fome que eu esqueci de mostrar. Mas olha isso, gigantesco o prato. A gente tá dividindo. É super parecido com o que eu peço lá no Outback. Tipo, é idêntico o sabor. Eu acho que o Outback que eu deve ter copiado. Porque vem com brócolis, tá vendo? Frango grelhado e um macarrão ao molho ao frio. Aí a gente pediu dois pratinhos e tá dividindo. No nosso segundo dia lá, a gente resolveu ir no Outlet. Na verdade, era o nosso terceiro dia, segundo dia, vlogando pra vocês. Mas antes da gente falar do Outlet, de eu contar um pouco das dicas aqui pra vocês. A gente foi no Carlos Bakery, que tinha bem na esquina do nosso hotel. E Carlos Bakery tem aqui em São Paulo também. Eu já fui lá algumas vezes. E eu sempre acho gostoso, mas eu nunca acho nada demais. Mas o lá de Nova York, eu achei, assim, menos do que nada demais, sabe? Eu achei não muito gostoso. E eu achei muito doce. E eles nem esquentaram o cookie. E eu gosto de cookie quente. Então, assim... Bom dia, Nova York. Começando mais um dia aqui nessa barulheira que eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem nada, mas a gente tá aqui no Carlos Bakery. Oi. E aí a gente pegou já um cafezinho no Starbucks e a gente veio comprar um cookie. Que é bem caro porque tem taxa, então atentem. Mas olha só que bonita a loja. Bom dia, gente! Esqueci de gravar. Na verdade, assim, eu já dei bom dia, mas eu não sei se tava dando pra ouvir nada, porque a gente tava lá na Carlos Bakery, que é do lado do nosso hotel. E a gente foi comer um cookie e tomar café. Tipo, passou no Starbucks, pegou um café e passou lá e pegou um cookie. Aí a gente pegou um ônibuzinho que é do lado do Carlos Bakery, que é do lado do nosso hotel. E veio pra New Jersey, no Outlet. Aí a gente pegou esse ônibuzinho que deu 14 dólares pra ir pra voltar o ticket. E tava na internet dizendo que dava uma hora e meia, só que a gente chegou em meia hora. E o Outlet ainda nem abriu. Então a gente vai dar uma voltinha aqui, tipo, ir no banheiro, fazer umas coisas assim. E ver se realmente vale a pena. Então vou mostrar pra vocês nosso dia de hoje. Animada! Esse óculos, estamos aqui numa loja que chama Century 21. Mas eu falo 21, porque eu falo até fora de 21. Olha, eu amei esse óculos. Esse tá lindo. Eu acho que é igual a esse, né não? É igual a esse, mas... Ai, por isso que as pessoas falam que a gente é parecida às vezes, é porque a gente gosta das mesmas coisas. Mesmas referências. Ó, tem essa parte aqui que são só coisas de óculos mesmo. Aí tem, tipo, várias marcas. Tem algumas que ficam fechadas, você tá vendo? É tipo, parada e mil, 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 mil. Mas tem muita coisa. Eu já tinha visto falar dessa loja. E olha isso, é gigantesca. Tem muita coisa, sabe? Foi super bom. Eu acho que vale super a pena se você tá querendo comprar coisas assim. Ah, eu quero comprar uma carteira, eu quero comprar uma bolsa, eu quero comprar um presente um pouco mais especial. Vale super a pena ir. Agora, se você vai só pra passear, talvez não vale tanto a pena, porque a loja, as mesmas lojas que tem no outlet, tem em Nova York inteira. Sem o desconto, obviamente. Mas, assim, se você quer realmente comprar, você já tá com o objetivo de comprar alguma coisa, vale super a pena. Tá, é mais clássico, mano, né? Olha essa que linda, que a Mayra vai levar. E eu tô pensando em levar essa aqui, que é pretinha, só que é menorzinha, tá vendo? E já temos comprinhas aqui da Kate Spade. Ah, tá bom. Tô um pouco em falta com vocês, porque já saímos do outlet há muito tempo. Já troquei de roupa, não muito de roupa, mas passei um batom vermelho, porque motivos de... Olha onde a gente tá agora. Time Square, é porque é pertinho do nosso hotel, na verdade, nosso hotel fica na Time Square. E a gente veio aqui à noite, a gente vai jantar, vai tentar jantar no Olive Garden. E a gente veio aqui passear à noite, e sentia a vinda ainda, a gente já tá aqui há duas noites, essa terceira noite aqui. E a gente não tinha visto a Time Square à noite, e é lindo, gente, sério. Eu acabei de achar a Tartina, se forrar, e olha a música que tá tocando. Meu momento da vida aqui. Mas você ainda não deixou meu vermelho? É. É? Baby! Não, é tarde não. Tô louca pra comprar esse corretivo aqui. Minha mão de toda suja, cheia de maquiagem já. Mas, não sei, eu vou esperar um pouquinho pra comprar o que eu tô pensando. Eu acabei de comprar o da Too Faced, né? Eu não acabei, mas o meu tá super cheio. Mas é oportunidade única, né? Porque Tartina não vende no Brasil. Minhas unhas horríveis, ó. E tem base também. Essa tá linda. Eu comprei uma dessas pra mim. Essa tá muito linda. Vou botar na bolsa, olha. Essa é muito fofa. E olha essas sombras aqui. Abre, pro carnaval. Olha essa paleta, linda. Não achei o preço caro. Olha que linda. Tem uma paleta aqui também, ó. Deixa eu ver. Ah, é bonito. Essa também. Estamos aqui no Olive Garden agora da Times Square. Terceiro dia foi uma bagunça. Porque era um dia que tava dando um pouquinho de sol. Era o dia, basicamente, depois do outlet. Que a gente tava planejando pra passear e tal. Só que o dia acordou super nublado. Começou a esfriar muito. Nos primeiros dias, tava super tranquila. Tava muito de boa. Tava andando de saia. Óbvio, com uma meia transparente por baixo. Fica a dica. Bom dia! Mais um dia aqui em Nova York. Hoje tá super frio. A gente acabou de acordar. Na verdade, não acabou de acordar que eu não acordo assim com essa maquiagem, né? Hoje tá abatendo, acho que uns 4 graus. Tá bem mais frio. Muita gente tá me mandando mensagem lá no Instagram. Perguntando, falando que... Ai, eu tô de saia e tal. No dia que eu tava de saia, tava 17 graus. Hoje tá 4. Então, assim, tá bem frio. Eu coloquei uma calça de couro. Mas eu coloquei outra meia por baixo. Tô com uma blusa térmica também. Uma outra blusinha escasar. Pra ver se aguenta. E eu vou levar um super cachecol também. Porque normalmente eu fico com muito frio aqui, assim, sabe? E é isso. Maiara está ali também. Bem basiquinha. Coloquei ela toda de pelinha. Desistimos de ir no Central Park agora. A Mayara ficou com fome. E ela fica com desmaia. Se ela ficou com fome. E aí a gente resolveu vir aqui pra perto do Museu de História Nacional. Que é também perto do Central Park. E aí a gente vai comer. E depois a gente vai entrar no museu. E aí depois a gente vai ver o que faz. Porque a gente tá muito frio. Acho que a gente escolheu o pior dia de todos. Pra ir no Central Park. Tá chovendo. Olha o anibuzinho que fofo. Ah! Realidade da vida. Tentando entrar no museu. Tô ficando boa desde o meu pé que tá machucando. Com o Tenossauro Rex. Porque, né? Eu sou obrigada a nada. Minha companhia do dia. E a nossa última decepção do dia. Que não deu certo. Foi a tentativa de ir no Museu Histórico Nacional. Que tava lotado. E a gente resolveu não ficar na fila. Resolveu fazer outras coisas. Pra aproveitar mais o dia. Como eu disse, a gente não tinha muito tempo. Então a gente resolveu fazer outras coisas. Conhecer outros lugares. Como o melhor cheesecake do mundo. Que eu descobri. Que assim, é parado obrigatório. Se você for pra lá. Pedimos um cheesecake de blueberry. E dois cookies de chocolate. Acho que é que eles não tem o costume de esquentar cookie, né? Mas olha que fofo esse lugar. Mostrando um pouco pra vocês. É tipo uma lojinha. As amigos da minha irmã indicaram. Meu nome é Magnolia Bakery. Depois de lá, a gente resolveu fazer alguns passeios. Assim, de coisas que precisa fazer quando vai pra Nova York. Sabe? Lugares que precisa conhecer. Então, a gente decidiu abandonar a missão Central Park. Porque tava ficando impossível. E aí a gente veio aqui no World Trade Center. Que era onde eram as St. James, né? Que se chamavam assim. E tem o memorial de 1 de setembro. Aqui atrás fica essa estação Oclius. Sei lá como fala que eu tava escrevendo o Oclius. Mas com certeza não é o Oclius. E aí a gente resolveu vir aqui e visitar. Um pouquinho rápido, né? Mas, enfim. Acho que vai dar tempo de visitar tudo. Porque é tudo bem pertinho. E aí depois aqui a gente vai na Wall Street. Que também é bem pertinho. Acho que me dá 10 minutos. Vai super bonito. Eu já tirei foto aqui, ó. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá. Me segue. Tem várias fotinhos aqui. Muito legais. Toda pausa de cada lugar que a gente visita. Uma pausa para compras. A gente parou aqui na World Outfit agora. Só que eu sempre me desanimo com ela. Porque é sempre tudo caro. Eu nunca consigo comprar nada. Aqui na Urban tem várias dessas coisinhas assim, tipo, inúteis, mas úteis, sabe? Isso aqui é um livrinho de uma questão por dia. Não sei quantas questões vêm, mas é tipo, isso aqui é para você responder uma questão desde a sua vida, sabe? Aí tem, sei lá, data de aniversário. Umas coisas assim, ó. Qual é a sua data de aniversário? Super fofo. Não sei se dá para ouvir o que eu estou falando, mas a gente veio aqui com o Carmini, que é um restaurante calhão, que é famoso e que tem pessoas gigantescas, então a gente está morrendo de medo de sobrar muita comida. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, que a comida venha mais tarde. É, a gente espera que a comida seja bem grande, porque o preço é um pouquinho maior. Mas é todo estilo, assim, um pouquinho mais italiano barra Nova York. Chegando ao fim na primeira parte do Vlogs Nova York e daqui a pouco tem mais vídeo por aí. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você está gostando de acompanhar mais a minha viagem. Vai ter outros vídeos aqui super especiais para vocês que eu gravei lá e mais vlog, mais histórias e mais risadas e mais comida e mais compras e mais tudo. Então eu espero muito que vocês tenham gostando de acompanhar aí tudo o que aconteceu. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até lá.